Olá mais uma vez, o meu nome é Inês Almeida e hoje estamos aqui para fazer a última receita das delícias de Natal. E trouxemos connosco a vereadora Margarida Reis, que nos vai ensinar a fazer rabanadas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também a apresentar uma receita. Umas rabanadas, mas não são as quaisquer rabanadas. São umas rabanadas de vinho do Porto, umas rabanadas que existem na tradição da nossa mesa natalícia em Portugal, principalmente no norte do país e portanto vou deixar aqui este desafio para todos e esperando que possam usufruir desta receita, que é muito fácil de fazer e acima de tudo rápido. Ora bem, então vamos ter três fases. Uma fase, vamos começar com a preparação da calda, que vai levar 200 ml de água, 100 ml de vinho do Porto. Aqui, as pessoas poderão pôr ao gosto, depois de fazerem a primeira vez e provarem, vão perceber se querem pôr mais ou menos. O açúcar, a raspa de limão e a canela. Na segunda fase, iremos preparar o pão, enquanto esta calda vai arrefecer. E por último, iremos fazer os ovos molos. Portanto, estas rabanadas não são fritas, nem vão à forma. É apenas com estes três partes, vamos fazer esta receita. O pão deve ser comprado véspera ou antevéspera, de preferência, e depois irá ser torrado. E porquê? Vai ser torrado para depois, ao amolecer com a calda, não beber e ficar muito mole, mole demais. Os ingredientes aqui apresentados são para 12 rabanadas e, portanto, depois, em função daquilo que as pessoas fizerem, irão variar a quantidade. Vamos colocar no tacho 500 gramas de açúcar. Há pessoas que substituem uma parte do açúcar por mel. 200 ml de água. 100 ml de vinho do Porto. 1 pau de canela. E uma raspazinha de limão. Agora resta mexer. E a pedir aqui a uma nossa colaboradora, que é a Sandra, que connosco tem trabalhado no âmbito deste programa. Se nos quer vir dar aqui, assim, uma ajudinha. Vai ter que levantar a frugura, que é para o açúcar dissolver. Certo. E depois, durante mais 10 minutos, irá estar ainda no fogão. E vamos passar para uma taça para arrefecer. Enquanto a calda fica morna, vamos proceder ao corte do pão. O pão deverá ter mais ou menos esta espessura, como estamos aqui a ver, mais ou menos 1,5 cm. E a seguir, vamos torrá-lo. Já temos aqui, umas torradas feitas. Eu vou passar à veridora. E entretanto, vamos colocar o pão. Deixar que fique metido nesta calda. O facto de ter sido torrado, também vamos primeiro um bocadinho, para não ficar com demasiada calda. E colocar na travessa. Portanto, vamos virando de um lado e do outro. Também conseguimos, através da textura que apresenta a fatia de pão, perceber se pode levar ou não mais um bocadinho de calda. Para concluir, iremos fazer os ovos novos. O primeiro passo será, partir os ovos e colocar as gemas, apenas as gemas, dentro das ovas. Vamos colocando também o açúcar, uma colher por cada gema. Esta forma de fazer os ovos novos, esta maneira de fazer os ovos novos, é muito prática. Toda esta receita é muito funcional, prática e rápida de fazer. Estava ideal. Vamos agora colocar os ovos por cima das rabanadas. E para finalizar, podemos polvoar com um pouco de canela. A canela faz sempre parte de todo o tipo de rabanadas. É um dos quatro ingredientes que estão sempre presentes, seja qual for o tipo de rabanada que se passa. E também, para quem gosta, eu pessoalmente gosto imenso, também polvoar com alguns pinhões. Esta é a última receita das delícias de Natal, apresentadas por este programa. Agradecer a todas as pessoas que colaboraram connosco, a todas as juntas de direitos e a todas as pessoas que vieram aqui apresentar a sua receita. Um muito obrigado pela parte do município. E brevemente, iremos apresentar novos desafios no âmbito da nutrição.